Profissionais da saúde da rede pública e privada do Amazonas terão o direito de pagar meia entrada em eventos culturais, artísticos e desportivos, conforme um projeto de lei aprovado nesta terça-feira na Assembleia Legislativa do Amazonas. O projeto é de autoria do deputado e médico doutor Jorge Lins. São profissionais que se dedicam a salvar vidas, a cuidar das pessoas. Eu, naturalmente, me incluo nisso por ser médico e fiquei muito feliz porque é uma forma de nós reconhecermos o trabalho desses profissionais, sobretudo aqueles que trabalharam e atuaram na pandemia. A gente sabe as dificuldades que foram para esses profissionais, realmente, que tiveram que se doar ao seu tempo e se arriscar também para poder cuidar das pessoas que adoeceram e que precisavam de todo esse cuidado. O texto agora segue para a sanção do governador do Amazonas, Wilson Lima, para poder valer em todo o Estado. Para essas e outras informações, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Feifiane Ramos para o portal AM1. Informação com qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto